Em primeiro lugar, peço que você se inscreva no meu canal, dá um like e agora Sandro Guedes vai fazer uma rabada aqui agora. Já está tudo preparado, tudo limpinho, agora vou colocar ela para ferventar, para ela ferver aproximadamente uns 10 minutos, depois tiro novamente e a gente vai ferver ela sabe como? Com água, certo? A gente vai ferventar ela com água e vinagre, aqui ó, certo? Água e vinagre. Cobri ela, tal, bonitinha. Sandro Guedes fazendo rabada. Rabada. Vamos ferver, hein? Tamo junto. Pra você saber que sou eu, hein? Sandro Guedes. Aí, ó. Já ferveu, por 10 minutos vou tirar ela agora e vou ferver por mais 10 minutos. Aqui os temperinhos já estão prontos, ó. Caldo Quinó, a cebola picada. Aqui tem a massa de tomate fazendo propaganda para os outros. Tem ali o colal, tem ali o tempero baiano, tem aqui a salsa deshidratada, tem aqui o chimichurri. E aqui tem a pimenta com orégano, tá? Ó, é isso aí. E vamos lá. Então, galera, ela já ferveu 10 minutos, hein? Já troquei de duas águas. Eu vou fazer três, mas troquei de duas águas. Agora eu vou jogar um óleo nela. Ó, é que óleo. Um pouquinho só porque ela já é gordurosa, né? Tá vendo? Aí tem uns temperos aí. Eu acrescentei um pouco de pimentão também. E eu vou jogar todos os temperos nela. Pra que venha pegar gosto, né? Aqui, ó, os temperinhos. Tem que se misturar mesmo. Ó, os temperinhos tudo. Pra ele ficar chique. Chique no último. E vamos pegando aqui, aos pouquinhos. Colocando aqui dentro. Tá certo? Ó, você tem que tomar cuidado sabe com o que? Com o sal. Tomar muito cuidado com o sal, certo? Que ele pode salgar por causa do... É... Do caldo quinoa, né? Vamos levar lá no fogo e vamos começar a mexer. Ela até, entendeu? E já vamos colocar também o molho. Ó, o molho, certo? Aqui ó. Vou colocar o molho já nele. Vou colocar o molho. Maravilha! Se inscreva no meu canal, hein? Sandro Guedes da Reverência. Tá certo? Pensa num cabra que gosta de cozinhar sou eu. Quando eu tô com vontade, claro, né? Vamos lá. Vamos levar ela no fogo, certo? Levando no fogo aqui. E nós vamos mexer ela, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto. Olha só. Com aquela cajala, tá vendo? Coloquei ela pra refogadinha. Agora vou jogar uma aguinha nela. Por quê? Pra que ela venha cozinhar lentamente. Eu não quero cozinhar ela no fogo alto. Já pra não ter problema, entendeu? Então vou colocar de água até a água. Ó, ó. Vou cobrir ela, entendeu? Vou cobrir ela e vou deixar ela cozinhar com fogo baixo. Daqui a pouquinho eu volto novamente, hein? Uhul! Uma rabada. É a rabada do mestre que está fazendo o Sandro Guedes. Uma vez. Olha aí, tá vendo? Como vocês podem reparar, eu deixei ela aqui, ó. Tá vendo? Cobri ela. Mas ela tá bem aqui, ó. Só cobrir ela. Vou deixar ela aproximadamente uns 40 minutos aqui, né? A rabada. E depois eu volto com mais informações. Depois voltaremos com mais informações da nossa rabada. Sandro Guedes Reverência. Se inscreva no meu canal. Um grande abraço. Nossa! Fala! Olha lá aí, ó. Pegando pressão. E eu só aqui, ó. Esperando. Mas dá tudo certo. A patrôla fala assim pra mim, olha. Use a panela nova que eu comprei, panela de pressão, mas não tem jeito, gente. Eu gosto da minha panelinha veia. Eu gosto dessa panelinha aqui. Eu gosto dela. Gosto muito. Sabe por quê? Então eu tô acompanhando aqui. Não interessa que ela é coroa, panela véia é que faz uma rabada boa. Grande abraço, Sandro Guerra. Gente, olha aí, tá pronta, tá maravilhosa, tá vendo só? Tá uma gostosura minha obra de arte, a rabada que eu fiz. Agora gente, eu vou acrescentar sabe o que? Isso aqui, brócolis e espinafre. Você já viu isso? Não, né? Nenhum lugar. Então, só aqui mesmo, na culinária de Guedes, Sandro Guedes, eu coloco agora o brócolis, né? Certo? Vou colocar o brócolis aqui, bonitinho. Vou colocar o espinafre e agora vou colocar o brócolis. Errado. Falei errado, mas não tem problema não. Aí, coisa linda. Aí, gente. Ei, Sandro Guedes, você é uma bênção. Se inscreva no meu canal, gente. Vocês não estão se inscrevendo no meu canal, hein? Dá um like lá, dá um like, dá um like, ativa o sininho. Aqui, gente, só vai ficar no vapor, porque eu vou deixar ela bem à vontade, porque ela vai ficar só no vaporzinho, porque quando ela estiver pronta, aí eu consigo fazer um manto. Como o caldo está um pouco grosso, eu vou acrescentar um pouquinho de água só, tá certo? Para não grudar. Porque, além dessas verdurinhas aqui, ainda eu quero ter o prazer de comer um pirãozinho, pirãozinho. Vocês se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu canal. E ative o sininho, Sandro Guedes Reverência. Viu, gente? Não se esqueça de inscrever. Vocês não estão se inscrevendo. Eu estou mandando solicitação para todo mundo, mas vocês não se inscrevem. Ajuda o negão aí, ajuda o negão aí, viu? Vai ser muito forte, tá certo? E vamos lá. Quando estiver pronto, eu coloco na tigela para vocês verem esse brócolis junto com esse espinafre com essa rabada. Um grande abraço. Uhul! Sandro Guedes. É, gente. Fiz a minha rabada. Vamos lá. Vou mostrar para vocês como ela ficou. Aí, olha, coisa linda. Com brócolis, com espinafre. Olha, Sandro Guedes. Está pensando o quê? Olha, que coisa linda. Olha, 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 gente. Saindo, saindo da carne. Coisa linda. Se inscreva no meu canal para você aprender a cozinhar também. Porque eu não sei cantar só, não. Eu também cozinho. Olha, olha, coisa linda, olha. Meu Deus. Proteína. Olha o brócolis. Olha, olha. Olha só o brócolis. Pois é, galera. É isso aí. Terminamos de fazer uma parta de uma rabada. Eu, cantor Sandro Guedes, convido vocês para estar comigo, né? Nesse evento maravilhoso, que é esse evento da culinária. Vai ter muitas coisas no canal, hein? Então, um grande abraço. Paz do Senhor e se inscreva no meu canal. Sandro Guedes Reverência. Ativa o sininho, ativa o sininho e compartilha, tá certo? Grande abraço. Então, galera, fizemos aqui o acabamento e agora um pirãozão gostoso dessa rabada. Olha aí. Essa mãozinha aqui é da patroa, viu? Não esquenta a cabeça não. Mas sou eu que sou o mestre Kuga aqui. Tá fazendo aqui só os acabamentinhos e tal. Mas é nóis. Agora vai colocar aqui, ó, a rabada suculenta, né? Vou colocar uma rabada suculenta aqui. Sandro Guedes, se eu não tiver o brócolis, espinafre, o que eu posso colocar? Se você não tiver brócolis, espinafre... Sim. Olha que coisa linda. Olha a textura. O que eu posso colocar? Eu não sei qual que é a sua ideia, irmã Adriana. O que é que você acha? Fala pra mim. Pode substituir isso aqui por outra coisa? Batata? Claro, pode substituir por batata, cenoura. Posso também cozinhar com linguiça, né? Claro que você pode. Mas eu prefiro sentir, assim, o gosto da rabada pessoalmente, né? Assim, sozinho. Sozinho. Olha aí, né? Que gostosa, né? Olha só. Eu que fiz isso aqui. É, pra você ver que Sandro Guedes não é só... Cantor. Cantor. E aqui em casa nós estamos ostentando, sabe por quê? Tem um pacote de arroz aqui. Uhul! Né? É, gente. O arroz tá caro. Trinta e quatro reais. Na casa de todo brasileiro tem que ter um pacotinho de arroz, né? Uma rabadinha. Então, gente, esse foi... Essa foi a finalização da nossa culinária, nossa rabada. Então, grande abraço. Se inscreva no meu canal. De novo, hein? Você vai ouvir muitas vezes eu falando isso aí durante este vídeo. Então, se inscreva. Você também testou. Né? Vamos lá. Compartilha. Assine. Ative o sininho que todos os vídeos você vai ter. Você vai estar por dentro de todos eles. Um grande abraço. Sandro Guedes, Reverências. Escreva lá. Um grande abraço.